Música Coisa primordial é fazer com que o animal ingira colostro o mais rápido possível. A literatura fala, se possível, nas primeiras duas horas. Você conseguir fazer o animal ingerido de 2 a 6 litros de leite. Segundo, curar o umbigo, que é a principal porta de entrada de bactérias com bezerro recém-nascido. E em terceiro, se possível, aplicar o metafilático para você evitar que esse animal fique doente no primeiro mês. Porque normalmente, quando o bezerro não fica doente no primeiro mês, principalmente se não tem uma onfalite ou uma pneumonia, esse bezerro normalmente não vai apresentar outros problemas, além da tristeza parasitária que nós vamos falar depois. Música As bezerras devem ser acomodadas em um local limpo, seco e bem ventilado. De preferência, com incidência de luz solar. Um lugar sombreado, mas que tenha incidência de luz solar em certos períodos do dia. Antigamente, como a gente criava bezerro mais o bezerro zebuíno, mais rústico, o bezerro sempre foi criado igual um gado de corte no pasto, junto com a mãe. Quando começou o advento da criação de gado holandês, de gado produtor de leite, que é um gado mais sensível, começou-se a usar as bezerreiras. No início, o que aconteceu foi copiar as bezerras do Hemisfério Norte, que geralmente não dão certo aqui, porque o Hemisfério Norte é região de clima frio, o inverno é chuvoso e o verão é seco. Aqui isso não funciona. Então você tem que ter adaptações. O pessoal tem mania de pegar a bezerreira americana e fazer funcionar no Brasil. Não funciona. Você tem que... Nós temos hoje a Embrapa, a gente desenvolveu vários trabalhos mostrando que as bezerreiras, de preferência, bezerreiras não coletivas, individuais, vamos falar assim, em casinhas colocadas em gramados, que funciona muito bem, porque você muda essa casinha uma vez por semana de local, diminuindo a contaminação do local que o animal fica. A principal vacina para a bezerra é vacinar a mãe no final da gestação. Você tem que vacinar contra a paratio, que seria a vacina contra a salmonelose e colibacilose, que causa diarreias graves nos bezerros. De preferência, vacinar a vaca dois meses antes de parir, porque quando o animal nasce, ele vai mamar o colosso da vaca, que já tem imunoglobulina contra essas doenças. Depois do nascimento, aí você tem os esquemas normais de vacinação, você vai vacinar esse animal com quatro meses, com antriclossidiosos, que é a banqueira, e depois brucelose, vacina de afetose, aí coisa que não tem segredo, né? O problema do recém-nascido é que ele é, como todo animal recém-nascido, ele é muito mais suscetível à infecção do que os animais adultos. E o umbigo é a porta de entrada mais suscetível à infecção. Então, o mais importante, recapitulando, mamar o colostro para o animal ingerir anticorpos, curar o umbigo com a solução desinfetante, e, se possível, aplicar o metafilático. O que é metafilático? É um produto de longa ação injetável, que você vai dar uma proteção para esse bezerro no primeiro mês de vida. Nós temos um produto, a JA tem um único metafilático específico para bezerro, que é o pró-bezerro, que é um produto que é a associação de um antimicrobiano de longa ação com antiparasitário. O que você faz? Você aplicando esse bezerro, no dia que o bezerro nasce, que você curou o umbigo, mamou o colostro, se você puder aplicar 5 ml de pró-bezerro, você vai dar uma proteção para esse bezerro não ficar doente no primeiro mês. Porque o bezerro que não fica doente no primeiro mês de vida, normalmente não vai ficar doente mais.